Olá pessoal, aqui é o Nick, vamos com vocês tranquilo? Vamos de mais dar conta. Então, tá aí o lançou aí há poucos dias atrás o BlueStacks 2, né? E eu não poderia deixar de vir aqui fazer um comentário, especialmente sobre o Root, né, do BlueStacks. Como eu já fiz o vídeo ensinando como faz o Root, eu só vim aqui deixar uma dica pra vocês, é um vídeo muito rápido. É só explicando pra vocês aí como que se faz o Root aí no aplicativo, no PP, beleza? Então, o design dele tá bem bacana, tá bem diferente, mas não vou detalhar sobre isso agora, né? Eu acho que vocês vão descobrir aí, é bem tranquilo. E o Root nele eu vou deixar nos vídeos sugeridos aí. Você pode clicar em cima aí, né, do lado direito, no canto direito da tela em cima aí. E você vai ver o meu vídeo explicando como que se faz o Root no BlueStack. Você vai seguir o mesmo passo, é a mesma forma, é o mesmo padrão, não usa, né? E eu vou mostrar pra vocês aqui que ele já tá roteado e também vou deixar o link do vídeo também na descrição do vídeo. É, caso você, pra ficar mais fácil e se você tiver alguma dúvida e não conseguir olhar aí pelos vídeos sugeridos. Vou mostrar pra vocês aqui que ele tá roteado. Mais uma vez, da mesma forma, quando você baixar ele aí, ó. Se você baixar o Root Check normal, sem seu Pro, ele vai dizer que tá roteado. Porque ele vem com um pequeno Root, assim como vai estar mostrando no vídeo. Você tem que olhar pelo Root Check Pro, né? Vai abrir aqui, já tava aberto, mas... Acho que eu demorei muito aqui, ele vai fazer leitura novamente. Só um momentinho, vou dar uma travadinha aqui. Chato. Já tava aberto, deixa eu abrir novamente. Abreu aqui, ele já tá até mostrando aqui, vou até colocar pra verificar de novo. Ele tá roteado, ele tá mostrando que tá roteado, beleza? O padrão é o mesmo. Ele tem umas abinhas aqui no navegador, você vai ver na hora que você tá... Você vai no seu navegador, vai abrir ele, né? Vai entrar na página do www.kingroot.net, como no outro vídeo. Se você quiser saber, passa a passa, é só olhar no outro vídeo. Vai vir aqui no Root Explorer, vai em download. Depois que você baixar, aqui no... Quando você entrar aqui, você vai baixar a versão pra Android, né? Baixa a versão pra Android. Assim que ele terminar de fazer o download, você vem em Root Explorer. Download. Tem que ter o Root Explorer. E aqui você baixa o Kingroot. Eu não vou deixar a descrição dele no vídeo e link pra download, porque ele tá sempre atualizando, né? Então, o ideal é você pegar mesmo lá do site. Não sei em qual data que você vai tá vendo o vídeo. Beleza? Vem, instala ele. Clica duas vezes nele, instala. E segue o mesmo procedimento do vídeo. E assim, quando terminar, ele já vai tá roteado. Vai baixar esse arquivozinho aqui. Esse furifo, né? Furifo, sei lá como eu não vi. E aí você já vai poder tá testando. Eu já tô testando aqui o LookPatch. Eu vou testar em cima de um aplicativo qualquer aí pra vocês verem que ele abre mais opções. E você põe menu de parte e ó, tá abrindo todas as opções. Significa que ele tá roteado. E o Root Checker também tá mostrando que ele tá roteado. Então, é bem simples entrar nesse vídeo só pra vocês terem uma noção. Vou deixar o outro vídeo na descrição. É só você seguir o mesmo parte. E você vai ter o seu Root... É... O seu BlueStacks 12 roteado. Beleza? Depois de um outro momento aí, eu... Eu venho com um vídeo aí. Dando mais explicações sobre esse novo BlueStacks aí. Beleza? Um abraço a todos aí. E até a próxima. Tchau.